Ultimamente se tem dois aldeões que estão sofrendo comigo É o pastor e um dos fazendeiros Eu não os deixo em paz de tanto que eu realizo troca com eles E em principal com o pastor O fazendeiro nem tanto porque eu tenho que esperar lá As plantações e tals Mas com o pastor, nossa É um absurdo Tentei transferir todas as ovelhas para aquele lado Porque lá tem mais comida do que aqui Mas eu acho que não adiantou muito Porque elas voltaram tudo para cá Ok, amanheceu, vamos cuidar Vamos ver aqui o que dá para fazer Só um momento Bem, quando eu fui analisar o meu inventário Faltavam apenas duas lãs Para eu poder realizar uma última troca Antes de o pastor evoluir Daí o que eu fiz, né Falei, vou em busca Cara, mas só que Não tem lá aquelas vantagens todas não Realizando essas trocas com o pastor Porque pelo menos eu cheguei agora no terceiro nível E eu estou vendo que tipo Ué Uma cama amarela É isso Tá bom, né Tudo bem Vou deixar as ovelhas Descansarem um pouco Porque, sério Eu já Gunei tantas, pobre Calma Calma Ok Beleza Então agora realmente eu posso ir Já que o que eu tenho que fazer eu já fiz Estou de boas Estou de boas Vamos voltar aqui em casa Vamos ver como é que está a nossa plantação Sendo que eu não estou aqui há um tempo Então acho que provavelmente nem cresceram Tanto assim É realmente não Sem muitas evoluções Infelizmente Mas tudo certo, né Tudo certo Agora eu vou ter que passar um tempo aqui para saber, né Para saber Para permitir que elas cresçam Ok Saí e deixei tudo aberto A porta aberta no caso Nossa, como esse aventário está cheio Está recheado de conquistas Nossa, o rumo Que máximo Deixa eu só organizar aqui Esmeraldas Eu tenho sete Não sei o que eu vou Fazer Com certeza vai ser trocas, né Com os aldeões e tal Mas estou falando Outras coisas Coloquei esse ferro ali Vai ter rava, trigo Beleza, só um momento Pessoas Deixa eu atualizar vocês Do que eu estou fazendo aqui Nada Mirabolante Nada muito Sei lá Sabe O que vocês pensam Eu não sei Enfim Só babagemzinhas de criança Eu Você do criança Beleza Mas enfim Vou fazer um cercado aqui próximo Porque vai ficar um cercado A plantação próxima da minha casa E eu vou poder trabalhar Com os dois Na minha agricultura Que no caso É a minha horta Os meus cultivos E tal E na minha Outra coisa Que eu esqueci o nome Pecuária Que é com os meus animais E afins Beleza Vou trabalhar Só um momento aqui Algumas coisas aqui Saíram dos eixos Pessoas 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 De volta Eu estou Tá gravando Preciso conferir Se está gravando Está gravando De volta Estou E volto Com toda a obra Concluída Cada obra Que eu vou fazer Não fica uma pior Do que a outra Mas Não Eu ia falar Que está tudo bem Mas não Está tudo bem Porque eu deveria Estar fazendo um negócio Mais correto Não Mas se bem que pensar Eu estou começando A fazer uma correção Dos meus erros Em relação A obra Nossa Quantos bichos eu tenho É bom ver Que eu vou fazer Com esses animais todos Acho que a maioria Eu vou acabar libertando Porque é Muito animal Acho que nem todos Estão me acompanhando Até bom Porque alguns Ficam aqui Outros ficam lá Até que se distribua Por igual Nossa Agora acho que Quase nenhum Vai me acompanhar mesmo Não Ainda dá para todos Me acompanharem É Venham Venham Vocês irão conhecer O novo lar De vocês Entre aspas Porque eles ainda Vão poder viver Lá Também Ok Vem Olha Que lugar Maravilhoso Que lugar Incrível Chega gente Era isso Que eu tinha Para mostrar Para vocês Vocês agora Também podem Ficar aqui Deixa eu só em casa Dormir Cara Esqueci de colocar Um portão Como é que Eu faço Um negócio Desse esquecer De colocar Um portão Isso Não coloque Não coloque Apenas um Coloque dois Porque garantia Vale por dois Não vale por um Enfim Só falei coisa Enfim Cara Eu não gosto Quando isso acontece Beleza Vamos Vamos Só subir Aqui Dormir Rapidamente E voltar Porque tem mais Coisas Para fazer Eu preciso Terminar derrogando Algumas coisas Ali Que eu vi Que talvez Tenham ficado Errado Tosquiadeira Na mão Cadê Cadê Minha Tosquiadeira Eu achava Que estava aqui Está nesse Balbo aqui Não Gente Eu estou bem Tá Relax Relax Estou legal Uau Está crescendo Que continue E que possa Crescer Bem Mais Ok Deixa eu tirar Esse cercado Daqui Cercado Não Como é o nome Disso Enfim Esqueci o nome Daquele negócio Ali Portão Espera Só tirar O portão Dali Coletar As lanas Marrons Que é as Que eu estou Utilizando Já que eu não Utilizo as outras Coisas Para que Está só Juntando Acumulando Aqui Aqui Enfim Tirei Essa outra Aqui Sem querer Mas tudo bem Beleza Acho que Eu vou coletar Algumas lanças Aqui Aproveitar Que elas Estão se alimentando Bastante Para poder Trocar Com Aquila Odeon Gente Sem bagunça Nenhuma Olha Para isso É muito Ovelha Tipo Eu tiro a lan Ganho a lan Tiro a lan Ganho a lan Eu sei que tem como Fazer uma farm Disso Porém Seria outro processo Seria outra coisa Mas Por enquanto A gente está assim E olha o tanto De lan Que eu já tenho aqui Dois packs No máximo E olha o tanto